Finalizado o curso, vou mostrar como ficou a parte final, ou seja, depois de ter adicionado a estilização com o TI e o índice CSS. Basicamente o que eu fiz? Entrei na documentação do TI e o índice CSS, comecei a copiar as classes do TI e o índice CSS para o nosso projeto. Só isso e algumas pouquinhas a mais. Vou mostrar exatamente o que foi feito. Então vamos ver aqui. Essa aqui é a listagem dos usuários. Aí vejo que eu coloquei aqui no nosso dashboard, ou seja, naquele navigation. Veja, justamente o menu para users, que manda para cá, tem um breadcamp aqui, para mandar para home, users, usuários, está aqui a utilização. Stock, adicionei classes de CSS. Toda vez que eu adicionava uma classe CSS nova, era importante rodar o comando npm brand build, para ela atualizar os estilos visuais aplicados aqui. Beleza, vejo que a paginação ficou bonitinha aqui também, está tudo funcionando certinho. O formulário, o mesmo caso, está aqui, nome, e-mail, os alerts também. Vejo que ficou mais interessante. Eu cadastro aqui alguma coisa com sucesso. Colocar aqui qualquer coisa, só para a gente fazer um cadastro. Uma senha que passe, manda enviar. Aqui, ó. Nosso acesso é um flash. Beleza, tudo bonitinho. Em detalhes, está aqui também. Está aqui o botão de remover, eu posso remover esse usuário. Essas são ações que a gente já fez, eu só estou mostrando a parte visual mesmo. Em detalhes, detalhes que eu acabei de mostrar, né? Tem que editar. E está aqui também, para mim, editar um usuário. Está aqui o perfil, as coisas que o próprio Lara já traz, obviamente, a gente pode customizar. E agora, mostrar o que foi feito. Veja que foi bem simples. Eu não comitei, então ficou tudo dentro de resources, dentro de views. Em admin, a primeira coisa que eu comitei foi aqui, ó. Nosso template. Veja que, basicamente, eu estilizei ele. Coloquei aqui tudo, nosso body com ECBG grey. E quando o tema do sistema operacional for dark, ele vai aplicar este background aqui. E quando não for dark, vai aplicar este background daqui. Nada estranho que a gente já tinha feito. Eu coloquei o conteúdo aqui, o nosso alt content, que é o conteúdo dinâmico do nosso template. Eu coloquei ele dentro desse estilo aqui. Basicamente, para deixar o conteúdo centralizado. Certo? E o restante foi feito aqui em users. Aqui em layout, deixa eu ver o que mudou. Ah, o navigation. Eu coloquei o menu para usuários, que é justamente esse menuzinho aqui. Ok. Em components, o nosso alerts. Veja que eu adicionei aqui, ó. Alguns estilos do próprio tailwind. Então, algo bem simples. Basicamente, o que está na documentação. Certo? Agora, quem em users, o create, perceba que é apenas a estilização que eu adicionei. E os demais também. Eu vou mostrar para aqui, fica mais fácil de a gente ver. Então, vem aqui no create. Ó, veja só o que é que mudou. O que é que tinha antes, o que é que tem agora. O edit, mesma coisa. O index, apenas a estilização. Veja. Puxou a mesma coisa. E todos no mesmo apegada. O único adicão que eu adicionei aqui, ó. Diferente, que já que não tinha. Foi esse breadcamp. Basicamente, é este carinha aqui, ó. Como eu utilizo esse mesmo breadcamp em todas as páginas. Seja na listagem, no cadastro, enfim. Para não ter que dupliqueir esse código em todas as páginas. Eu criei ele como se fosse um component interno. Ou seja, um component deste módulo. Então, por isso que eu joguei dentro de partials. De users, partials, breadcamp. Então, por isso que ele ficou aqui. Então, com isso, a gente encerra esse curso. A gente encerra com louvor. Foi feito aquilo que foi prometido. Que tem um crudezinho de usuário. Para você entender o Larva. Então, a gente entendeu bem o Larva aqui. Toda a questão de autenticação. Viu um pouquinho de autorização. Como fazer um crude de forma bem simples. A gente não se atentou muito a questões de partners. Se você quer trabalhar mais com partners. Entender um pouco mais como as coisas devem ser. Tem cursos na Academy sobre isso. Lá tem. Mostrando aqui. Deixando esse diabário também para você. Tem mais de 80 cursos gratuitos. Ou 8 gratuitos, não. Tem mais de 80 cursos. Mais de 20 gratuitos. Então, tem bastante curso aqui. Então, veja que tem cursos para todos os gostos. Seja de programação, DevOps. Programação de diferentes tecnologias. Seja Larva ou XPHP. Depende do teu nível. Tem conteúdo aqui para você. Então, fica aqui meu convite. Caso você queira conhecer a Academy. Você pode criar tua conta aqui gratuita. Uma vez que você criou tua conta gratuita. Você pode aproveitar os cursos gratuitos. E se eventualmente você achar interessante. Fica meu convite. Obviamente para você se inscrever. E se tornar um VIP. Ou seja. Um usuário VIP. E com isso você poder tirar suas dúvidas. Você vai poder aproveitar todos os cursos. Ou seja. Todos os 80 cursos. E novas produções. E já deixo outro ponto aqui. Que já fica um arzinho no ar aí. Que é justamente uma novidade. Tem novos professores na Academy. Então, significa que vai entrar mais conteúdo. Alto conteúdo de alto nível. São pessoas realmente qualificadas. Então, se preparem. Que vem coisas bem interessantes por aí. A gente vai abranger um pouco mais de conteúdo. Dar uma dinâmica maior. Abraçar um público um pouco mais abrangente. E é isso. Então, fica aqui o convite. Para você se inscrever na Academy. Caso não seja inscrito ainda. Um grande abraço. E até o nosso próximo curso. Valeu. E até lá. E aí E aí